Meu Berço Ponte de água de nascente Numa tarde ou noite em recóndito Com o Atlântico sempre presente Madeira, Madeira, oh Madeira Do amor, das flores e do mar Tens tudo para seres rainha Tua magia não tem par Madeira, Madeira, oh Madeira Cresceste e de que maneira Exemplo de fé e altaneira Gente de trabalho e hospitaleira De dia ao sol na sua imensa luz De noite iluminada pelo luar Um recanto que seduz Um paraíso convidando a amar Com seu verde manto sem fim Laura e Silva de inegável valor Cidades e vilas num jardim E as preguesias com seu esplendor Madeira, Madeira, oh Madeira Do amor, das flores e do mar Tens tudo para seres rainha Tua magia não tem par Madeira, Madeira, Madeira Madeira, Madeira, oh Madeira Cresceste e de que maneira Exemplo de fé e altaneira Gente de trabalho e hospitaleira Madeira, Madeira, oh Madeira Do amor, das flores e do mar Tens tudo para seres rainha Tua magia não tem par Madeira, Madeira, oh Madeira Cresceste e de que maneira Exemplo de fé e altaneira Gente de trabalho e hospitaleira Gente de trabalho e hospitaleira Gente de trabalho e hospitaleira